MÁTIO CORREIA Vamos regressar até com o Mátio Correia, em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel. O prometido é devido, já cá estou na famosa fábrica das queijadas da Vila, a comer a minha queijadinha da Vila Franca do Campo, no cafezinho. Este pequeno almoço, que não se pode repetir todos os dias, eu ainda vou engordar, enquanto cá estou de férias, e não quero isso, quero é ter a energia e a alegria para trazer-vos reportagens. É o que vamos fazer. Antes de terminar o programa, gente, a nossa, vamos mostrar-lhe a celebração do Dia do Canadá, que houve aqui em São Miguel, tanto em Ponta Delgada, como também na Ribeira Grande, e erguimos bem alto a bandeira canadiana. Vamos ficar aqui com as celebrações. O Dia do Canadá, 1 de Julho, foi marcado com uma celebração nos Açores, nomeadamente na ilha de São Miguel. Na cidade capital, Ponta Delgada, os convidados reuniram-se em frente à Câmara Municipal. O Presidente da Câmara, Pedro Nascimento Cabral, recebeu os canadianos e procedeu-se às cerimónias com alguns discursos. A bandeira canadiana foi hasteada na Câmara de Ponta Delgada, ao som do hino do Canadá. Na segunda maior concelho dos Açores, a Ribeira Grande, os convidados e alguns canadianos que estavam de férias na ilha juntaram-se no Salão Nobre dos Passos do Conselho. A cerimónia iniciou com alguns discursos pelo Conselheiro da Diáspora Açoriana, no Ontário, a Cúnsel Honorária do Canadá, nos Açores, e da Associação de Imigrantes Açorianos. Antes de içar a bandeira, houve um momento histórico. O hino do Canadá foi tocado pela primeira vez na viola da terra açoriana, pelo professor Ricardo Melo, e os convidados acompanharam cantando em unisono. Gente TV falou com o presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio. Nós temos muitos imigrantes no Canadá, felizmente ou infelizmente, podemos ver os dois lados da moeda, porque realmente as pessoas foram à procura de uma vida melhor e muitos deles, quase todos, conseguiram essa vida melhor devido às potencialidades que o Canadá oferece. E por isso mesmo um cumprimento especial a todos e dizer que serão sempre bem-vindos quando regressarem aqui à Ribeira Grande. Para festejar o efeito, os amigos reuniram-se na Praça do Imigrante para um convívio. Falamos com alguns dos amigos que participaram. Sra. Messias, como é que sentiu celebrar o Dia do Canadá aqui em São Miguel? Ah, senti-me tanto portuguesa como canadiana, porque as minhas raízes são de Portugal, nasci cá, fui para o Canadá, tinha 15 anos, vivi toda a minha vida lá, senti-me que sou parte do Canadá, o Canadá é parte de mim e vice-versa, tanto de Portugal como... E senti-me muito feliz, foi por acontecimento que estamos aqui neste 1 de julho, mas, contudo, foi com muito prazer que participei desta festa muito linda. Agradecemos muito à Câmara, ao Matthew também e a todos que participaram, que organizaram. E aqui estamos. Muito obrigada. Eu me senti incrível. Foi a minha primeira vez, obviamente, celebrando o dia do Canadá no Azor. Eu me senti... bom. Foi muito especial para mim, agora que eu sou um cidadão portuguesa, eu posso celebrar o dia do Canadá no meu novo país, o meu país, que é o Azor. Rapaz, espetacular, uma grande surpresa, antes de mais, uma grande surpresa. Eu não contava com isto, mas me encontrei com ele em Ponto da Delgada, deve-me saber do Estado da Bandeira na Câmara de Ponto da Delgada. E eu depois... este aqui... Fica marcado, fica na memória. Belíssimo, agora que me encontrei com o Sr. Cavaque, e parabéns para ti, parabéns para o grupo que está envolvido nisso. Foi muito bonito, muito bonito. Eu acho que foi um dia muito importante para nós, imigrantes, e para o Canadá. Foi uma maneira de reconhecimento para o Canadá, que acolheu todos os nossos imigrantes, que saíram daqui à procura de uma vida melhor, e graças a Deus conseguiram. Estamos fora da nossa terra já há tanto ano como este, já há 45 anos. Mas vem cá há todos os anos. Tem, presentemente, tenho aqui uma casa, mas me enfra. Gosto muito de vir para aqui. Pena com a minha marina que havia de vez. Porque tenho filhos e netos lá no Canadá. Mas gosto muito de estar aqui, muito, muito que gosto. Estamos a falar de um país que continua de braços abertos para nos receber, e que ao longo de tantos anos tem recebido tantos milhares de surianos. E graças a ti, como conselheiro da diáspora suriana, facilmente nos entendemos para celebrar hoje, e acho que tendo as duas maiores câmaras que mais filhos deram à nossa imigração, tendo aquele momento tão bonito que foi a Viola da Terra, a entoar o nosso hino. E claro, tínhamos que acabar aqui na Passa de Todos Nossos, que é a Passa do Imigrante, e simbolicamente acho que assinalámos o dia de uma forma simples, mas muito, muito, muito bonitão. Foi sem dúvida um dia do Canadá para não esquecer, para quem esteve de férias, no dia 1 de julho, o Dia do Canadá, nos Açores. E foi tão bom poder celebrar o Dia do Canadá fora, do Canadá este ano, aqui em São Miguel. Obrigado a todos os nossos amigos que fizeram-nos companhia durante as celebrações, e também aos presidentes das câmaras, tanto do Ponta Delgada como da Ribeira Grande. Foi muito bom. Eu sei que a Nelly já tinha feito o Içar da Bandeira, penso que foi em 7 ilhas. Portanto, esperamos que fazer em 9 ilhas, no dia 1 de julho, seria bom, sequer para o ano, uma proposta que vamos fazer, porque para o ano celebramos também 70 anos da imigração portuguesa para o Canadá. Portanto, nunca vamos esquecer tanto Portugal como também o Canadá, e devemos celebrar enquanto podemos, porque somos bons canadianos. Da minha parte, eu vou precisar de mais cafezinhos durante o dia para terminar a minha intervenção e para ter força e energia para fazer reportagens, tanto no Espírito Santo, em Ponta Delgada, como para a Espinha, na Ribeira Quente, no Chicharro, e para a semana vão poder acompanhar. Vou então dizer bom dia. Nelly, passo a emissão. Cheers! Até para a semana. Tão bom. Obrigada, Matthew, e parabéns nas celebrações do Dia do Canadá. Interessante, porque nós fizemos isso já há tantos anos. Sempre que me encontrava nos Açores, no Dia dos Açores, tínhamos que celebrar o nosso Dia do Canadá também. É o nosso dever, é o nosso direito, é o amor que nós temos por este país que nos acolheu, e que a gente chama também a nossa casa. Só parabéns por continuar com esta tradição. Agora temos mais bons conselhos, e logo a seguir, a parte final do programa diante a nossa de hoje. Embarque numa viagem inesquecível pelo Mediterrâneo num cruzeiro exclusivo a abril, em abril de 2023. Relaxe durante oito dias a bordo do MSC Fantasia, em regime de pensão completa, com embarque e desembarque em Lisboa, e escalas em Gibraltar, Barcelona, Málaga e Tangier. Excursão exclusiva com partida de Toronto, de 12 de abril, com regresso a 26. Preço inclui voo, hotel em Lisboa, dois tours, dois almoços, e o cruzeiro de oito dias, com o concerto do Tony Carreira. Lugares limitados, venda exclusiva de Nelly Pedro, e a promoção de Gente TV. Reserve hoje mesmo a sua cabina, a bordo do MSG Fantasy, celebrando 35 anos de Gente TV e Tony Carreira. Não perca o barco, marque já o seu lugar. Alves Meats, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos, no seu próprio local. Choriços e morcelas, feitas com carnes frescas e produtos sem aditivos e conservantes. Alves Meats fornece lojas em Toronto, Brampton, Nessissauga, Oakville, Cambridge, London. Pergunta na sua loja local, por enchidos de Alves Meats. Tchau. Tchau. Tchau, tchau